E agora tá na hora da gente ver as fotos. A primeira participação do nosso telão é do Arthur Miguel. Ele é de Presidente Epitácio. Olha o Arthur Miguel, essa fofura, uma foto muito linda. Tá aí fazendo pose e tudo. Sabe quem mandou a foto dele? Foi a vovó, a dona Rosa Vieira. Beijão, dona Rosa. Obrigado, hein? A senhora tá sempre vendo o programa. Vamos agora pra Alana. Ela tem 12 anos e contou que sempre que pode, assiste o Bem na Hora. Sempre que ela pode. A Alana não contou em qual cidade mora. Mas não faz mal, Alana. Beleza, beijão pra você. Muito obrigado aí pela audiência. Tá sempre vendo a gente. Vamos lá, a próxima foto é da Stephanie. A Stephanie falou de onde ela é. Ela é de Olímpia. Alô, meu amigo Pedro, lá do Hot Beach. Tá sempre vendo a gente. Então, Olímpia. A gente tem essa foto dela aí. Toda, toda, né? Aqui no nosso programa. Valeu pela audiência aí, Olímpia. Coloca pra gente aí o Milton Alexandre. O Milton é de Presidente Prudente. Ô, Milton. Abre o olho pra foto aí, Milton. Tá aí. Valeu pela sua participação aqui com a gente. A próxima é a Sara, montada no boi. Até com uma ajudazinha. Tá vendo? Ela é de Catiguá. Alguém ajudou a Sara a subir aí no boi e tal. Mas ela tá toda, toda aí. Muito 10. E agora vamos conhecer a Nicole. É de Mirassolândia. Ali na região de São José do Rio Preto. Ela é filha da Beatriz e as duas assistem juntas ao Bem na Hora. Tô legal. Uma foto toda diferente, né? Toda produzida. Ela pediu pra falar que não perde o programa. E eu fico feliz que você está sempre vendo a gente. Muito obrigado pela sua companhia de todo dia. Também pra Gabriele. A Gabriele é de Araçatuba. Tá olhando o céu. Aí, totalmente descontraída. E aí aproveitaram pra tirar uma fotozinha dela. Muito 10. Valeu. Continue mandando. A gente vai mostrando. Tenha sempre paciência. Porque são tantas fotos. Mas a gente vai posicionando. A Lu vai fazendo uma triagenzinha. E mostrando tudo pra você aqui do Penal. A Lu vai fazer uma fotozinha dela.